Bom dia povo, tudo bem? Estamos aqui agora na parte do canal, vocês podem ver aqui que eu estou filmando aqui na frente o canal, onde a gente estava ontem. E só pra mostrar pra vocês, aqui nós estamos do lado de uma eclusa, aqui chama Ecluse também em francês, mas é uma eclusa, então em vários lugares da cidade tem esses pontos aqui, onde o rio, né, o caso canal aqui, ele é nivelado, então aqui até eu tentei passar pra ver como é que era, né, só curiosidade, mas eu não consegui, mas é isso, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, deixa eu mudar a câmera aqui, pronto, melhor assim. Então hoje vocês já estão vendo pelo meu óculos que o dia tá bonito, né, então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns lugares que a gente não foi ontem, que são legais de vir aqui em Toulouse, por exemplo, quem gosta mais de igrejas, essa parte religiosa, tem a igreja de São Saturnino, né, São Cernan aqui, e também tem outros lugares interessantes pra visitar com os mercados daqui, com os produtos locais. Então, vamos nessa? Vamos lá! E olha, não andando muito aqui pela cidade, caminhando aí uns 10 minutos, mais ou menos, e seguindo os mapas, as orientações, a gente chega aqui na Basílica de São Cernan, ou na tradução aí, São Saturnino. Ela foi construída no século XI e hoje é um dos pontos mais altos, né, dá pra se ver, assim como a Torre Eiffel em Paris, é um dos pontos que dá pra se ver quase em todo lugar da cidade. Então, é um dos pontos a se visitar e, logicamente, se puder subir ali, né, eu vou ver se dá pra subir ali, é uma das melhores vistas que pode se ter aqui de Toulouse. Então, vamos lá, vamos pro passeio, vamos ver se dá pra visitar pelo menos a igreja. A San Sernan é uma das únicas igrejas romanescas que existem hoje na Europa e ela é uma das Ela é cercada de vários monumentos a serem vistos e contemplados. E o mais interessante é que ela tem uma cripta e podemos visitá-la. Vocês podem notar que a cripta esconde vários artefatos e segredos que valem muito a pena a visita. Caminhando um pouquinho aqui perto do mercado Vitor Hugo, vocês encontram uma parte bem mais central da cidade, onde tem bastante lojas, inclusive aqui atrás vocês podem ver que tem uma FENAC e na frente tem esse carrossel que colocaram aqui na praça. E ali na frente a gente vai para o Vitor Hugo Market para mostrar um pouquinho para vocês os produtos locais aqui da França, de Toulouse. Vamos lá! Ó gente, aqui é a parte de fora do mercado e já tem gente vendendo muita coisa aqui fora e logicamente os barezinhos de dentro são as atrações. Mas se vocês querem comprar produtos frescos aqui fora mesmo, já dá para ver que sempre tem produtos locais, produtos orgânicos, produtos que acabaram de sair da roça, então é muito comum ver gente aqui comprando na rua mesmo. Experimentando também, igual o mercadão ali, quem já vive em São Paulo, quem viveu em São Paulo, sabe que no mercadão é bem parecido, né? Você consegue provar os produtos, comprar até na parte de fora mesmo, na parte de dentro, que é mais comum. Então é aqui muito comum você também ver essas feirinhas na rua, como uma cidade do interior até, né? E ó, uma das peças mais comuns, inclusive o ingrediente do caçulê aqui é esse caná, né? Seria a perna e a coxa sobre coxa do pato. E ó, só para vocês terem uma ideia da peça. E vocês podem ver que é bem artesanal mesmo, né? Não é marca nenhuma, eles vendem aqui na loja. Então é bem interessante ver esses produtos bem artesanais aqui, tem o magre ali no fundo também, tem várias carnes, que normalmente a gente vê num restaurante, mas nunca é artesanal assim praticamente, né? Tem um caçulêzinho aqui, ó. Então são produtos bem interessantes para quem não conhece ainda. Esse feijão aqui, ó, feijão do caçulê também. Então dá para comprar, é como se fosse, vai, no Brasil você comprar os ingredientes para feijoada. Aqui eles compram tudo do pato, tudo das linguiças e os feijões para fazer o caçulê, que é um prato muito, muito típico daqui da região de Toulouse, ó. E para quem quer ver o que é um confit mesmo de pato, né, de caná, olha essa gordura. É a carne de pato envolta nessa gordura, isso que é o confit, né? Isso que dá o gosto para o pato. E aqui vocês podem ver a parte proibitiva. É quase que impossível comprar um negócio desse com plena consciência do que você está fazendo, né gente? Esse daqui é o Ramon Patanegra. E olha só o preço do negócio, 220 euros ou até 290 euros o quilo do Patanegra. Para quem gosta, realmente aqui é o lugar certo, tudo bonitinho, vem no plástico aqui, ó, vem no vácuo. E aqui com a especialidade é o presunto espanhol. E também outra especialidade aqui do sul da França, vocês devem saber bem, são as ostras. Aqui tem o número, né, da ostra, né, que seria mais ou menos a qualidade e o tamanho dela. E tem também o preço, né, ó, 32 euros a dúzia. É bastante caro também, né, mas são ostras. E tem outros surtos do mar aqui, como o ouriço do mar, tem a lagosta, ó, camarão. Então, só para vocês terem uma ideia também do preço, é um negócio bem salgado. Mas essas comidas normalmente são muito caras, né, então aqui chega até a ser mais barato que o mercado convencional. Ó, quem quiser essas lagostas lindas aqui, olha as perninhas delas, azulzinhas. Quem quiser essas lagostas aqui, ó, vai ter que desembolsar 69,95, 70 euros o quilo. Mas olha que belezinhas, hein, para quem gosta. E aí, bora comprar um caviar, galera? Olha isso. Vocês não estão vendo coisa, não. Olha o mais caro aqui. 500 gramas do Beluga, 4.804 euros. Impressionante, né? E o melhor de tudo aqui é que você pode pegar um queijinho na loja de queijo ali mesmo, e já vim aqui para a loja de vinho e pegar uma tacinha. de vinho e tudo isso não vai sair por mais de 10 euros, com certeza. Seguindo a nossa volta pela cidade, também não deixe de passar na igreja Santo Etienne. E aqui tem, logicamente, influências góticas. Dá para se ver essas estátuas, essas pontas aqui saindo da igreja, né, como se fossem assustar as pessoas que estão passando na rua. E essa é uma parte da igreja, e logicamente eu vou dar uma voltinha aqui para mostrar para vocês como é que é o passeio e até mesmo internamente se der para entrar sem pagar. Olha aqui a parte da frente da Catedral, Catedral de Toulouse. É uma das maiores aqui, se não a maior. E olha, só para vocês terem uma ideia das torres e da inspiração gótica, normalmente quando você visita igrejas, não que eu seja um bom entendedor, né, muito longe disso. Mas quando você visita as igrejas aqui pela Europa, normalmente você vê nas placas quais são as inspirações góticas. E uma delas são aquelas estátuas e assusta a pessoa como se fossem gárgulas, né, ou figuras mitológicas, lobos, né, corvos. E essas voltas normalmente sugerem também a arquitetura gótica. Então é um lugar para se visitar, podem ver que tem bastante gente. E eu também recomendo esse passeio, tá aqui no centro, dá para entrar. A entrada é gratuita e vou mostrar só um pouquinho para vocês. De resto vocês vêm para cá ver. Muitas vezes nas viagens vocês não conseguem aproveitar, esse monumento está em obras bem agora. Ele fica ali do lado da Catedral de Santo Etienne ou de Toulouse. Não dá para entrar, mas espero que quando vocês venham aqui essa obra já tenha terminado. Viver com essa obra toda não é fácil não, né. E o clima está até bom aqui no feriado de abril, vocês podem ver que o tempo está bem aberto. E aqui é um lugar muito bom, né, o pessoal vem em massa aqui para a Praça de São Jorge. Eu também paguei aqui para almoçar e vou colocar aqui um pouquinho para vocês os pratos que tem. Então a gente tem aí pratos de magre de canar, né, que eu vou deixar aí na foto para vocês verem. E também tem outros pratos aí no restaurante como contra filé, como as carnes mais típicas aqui. Mas o magre ou canar, né, o magre de pato é o mais comum aqui. E é lógico, né, andando aqui por todos esses restaurantes com certeza vocês vão arrumar coisas boas aqui para comer, para tomar um sorvete se tiver calor aqui e logicamente, né gente, tomei uma sobremesa que vale muito a pena. Então eu vou deixar aqui as fotos do restaurante para vocês, vou deixar o nome do restaurante também. E vamos partir agora para o Museu de Santo Agostinho e para o Jardim Botânico aqui de Toulouse. Então, vamos lá! É, não é a primeira vez que eu chego num lugar e ele está em obras. Então, já dá para ver aí que não dá para ir no Museu dos Agostinhos, é bem bonito aqui fora. E se eu não me engano também a entrada era livre ou era bem baratinha, mas está fechada, então... Gente, outro caminho interessante depois do museu, bem pertinho, é o Ganshonde. O Ganshonde seria mais ou menos aqui um parque onde tem esse vão central. E onde as pessoas se reúnem aqui para pegar um sol também, para curtir o fim de semana, ficar um tempo aqui. E lá na frente tem o Jardin des Plantes, que é o Jardim Botânico, né, o Jardim das Plantas. E é um caminho que a gente tem que fazer se a gente gosta muito aí dessa parte de jardins e botânica. Eu vim mais aqui por ter uma atividade também para fazer e é onde que nós vamos mostrar para vocês como que é o Jardim das Plantas. Olha, lembra daquele menininho da ponte? O mesmo artista que fez o menininho também fez essa estátua aqui no Grand Ronde, que é perto aqui desse coreto da praça, né, esse coreto gigante aqui. É um lugar também que dá para descansar, tem uns banquinhos ali no meio. É, e vocês podem ver que aqui é um passeio bem completo também. Porque além de ter ali as estufas, né, o Jardim de Plantas, ó, como vocês podem ver, também tem um parquinho aqui para as crianças, então dá para, quem vem com a família dá para se divertir aqui, né, com as crianças. E também ver as plantas dentro daquela estufa, colocadas aí num ambiente bem diferenciado ali do que é o que é aqui, que é um ambiente frio, bem que hoje está bem quente, né, mas é um ambiente frio normalmente aqui. E as plantas ficam numa estufa, bem interessante. E para aproveitar um belo final de tarde, nada mais justo que tomar um café com esse simpático chocolate e, logicamente, um maravilhoso mini eclair. Olha, eu vou lançar um desafio para vocês, se vocês irem para Toulouse e conseguirem entrar nesse restaurante, deixem nos comentários que eu vou colocar o comentário de vocês afixado, né. Olha só o tamanho da fila desse restaurante, gente. Eu vim aqui 10 horas da manhã e já estava assim essa fila, ele abre meio-dia. E eu não sei, não sei o que tem que fazer nesse restaurante, porque olha só a fila que forma o dia todo. O dia todo. Então quem entrou aqui, quem já falou que já comeu aqui, comenta. Se vocês já conseguirem, eu vou afixar o comentário, hein. Tá apostado. Aqui sim, sem fila nenhuma. Eu marquei o Amazon do cassoulet para comer a especialidade aqui da casa, que é o cassoulet. Eu vou filmar para vocês, vou mostrar. E é lógico, né, gente. Aquele descontinho do The Fork de 25 euros que todo mundo gosta, né. Então vamos lá, eu já vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui o preço dos pratos. Toulouse, é um lugar um pouco caro, mas olha só, gente, esse cassoulet que veio, que é exclusivo da região. É um cassoulet bem bonito com esses feijões brancos, quase queimadinhos, uma perna de pato e também vem com linguiça. E para finalizar, esse belo profiterole, que merece um like de vocês, com certeza, não é mesmo? Então eu agradeço por vocês terem assistido toda essa série de Toulouse. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deem o like, porque nós vamos também colocar mais vídeos sobre Toulouse, como a sala VIP. Eu também vou colocar para vocês a cidade do espaço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.